Quando você foi embora, eu disse pra você Esse cara só vai te fazer sofrer Deixa de bobagem, escute o que eu digo O amor que eu te dei, ele não vai te dar Mostro que um dia você vai voltar E vai pedir adeus pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara vai me dar razão E descobri que ele era só ilusão Porque não faz amor como você queria Esse é o cantor Aí você vai ver que dorme com o cara errado E deixa na mão depois de ter transado Daí ali as suas fantasias Quando você foi embora, eu disse pra você Esse cara só vai te fazer sofrer Deixa de bobagem, escute o que eu digo E deixa de bobagem, escute o que eu digo